Não podia ter lugar melhor do que nas ruínas do Templo de Baco. Deus da festa, do vinho, da colheita, enfim, da alegria toda, pra continuar nossa série pelo Líbano. Começarei o dia inteiro numa duquene, que é tipo uma conveniência libanesa. Que fac... Olha lá, meu árabe já tá fino, rapaz, tá voando. Então isso aqui é uma duquene, ó, você encontra de tudo. Salgadinho, tem ovo, chocolate, enfim, eu achei aqui já o que eu quero, ó. Filma essa preciosidade aqui, ó. Isso aqui é bonjus. Quando eu morei aqui, eu tinha 4, 5 anos, eu lembro de pouca coisa. Lembro da neve, lembro que eu dava trabalho pra minha mãe e lembro que eu tomava isso aqui. Deixa eu pagar. Tu feftei? A lira libanesa, vamos falar pelo dólar que é mais fácil pra todo mundo. Um dólar equivale a 1.500 liras. Pra você ter uma ideia, uma cerveja aqui custa 1.500 liras, isso numa duquene. Uma água, 1.000 liras, um café, 1.000 liras, ou seja, 75 cents de dólar. Em real, 2, 3 reais. Então é mais ou menos o que a gente gasta no Brasil, pelo menos nos mercadinhos. Bom jus, é um suquinho de caixinha, triângulo. Dá pra fazer até xeno, cosseno, tangente. Vem com canudinho, fura. Aí você vem, aí toma. Que iguaria. Que coisa deliciosa. Eu posso falar a verdade? Melhor do que qualquer suquinho que a gente toma lá no Brasil, sério mesmo. Experimenta, Ribas. Que afirmação, hein, cara? Eu tô te falando que é melhor. É o país das frutas. Eu tô te falando que é melhor. É gostoso, hein? É lógico que é gostoso. Tudo aqui no Líbano é doce. Inclusive a gente. A parte mais legal é fazer isso aqui, ó. Põe no chão, vem com o pé e... Vamos comer. O Bárbara é parada obrigatória aqui em Beirute. É tipo um fast food libanês. Os caras dominam um quarteirão praticamente aqui em Hamara, que é um bairro bem estudantil. E eles funcionam de madrugada e tem várias lojinhas que formam quase que um complexo. É meio louco isso, mas... Eles têm a parte de sucos e sorvetes. Depois vem a parte do lahmibajen, que é uma esfirra grandona, que você pode rechear ela com picles, tomate, salsinha, hortelã, enfim. E aí eles enrolam e fazem tipo esse sanduíche maravilhoso. Aliás, por falar em esfirra, teremos três tipos de esfirras libanesas em breve no canal. Na lojinha do lado é shawarma. Aqui no Brasil é o famoso churrasquinho grego. Aqui é o shawarma e isso não é kebab, gente. Depois você dobra a esquina e tem o falef. Sem falar que ainda do outro lado da rua tem o snacks. O cara vai dominar o Líbano. Eu tenho aqui na minha mão um lahmibajen, que o meu é recheio com tomate, picles, pepino, hortelã, pimenta e limão. A massa é bem fininha. Nossa, tá apimentado, gente. Vamos lá. E a real é que eu tô com fome. É bem barato, cara. Isso aqui custa dois dólares e olha o tamanho, bicho. O negócio é enorme. Muito bom. E agora o shawarma, que o meu é de frango, bem suculento, cara. Um espetão enorme, com maionese de alho, salsinha, picles e batata frita. Que saudade que eu tava disso aqui. Olha esse molhinho de alho. Olha que pariu, coisa gostosa. Isso aqui é comida democrática. Vem do estudante ao patrão, ao diretor, a galera que bate no trânsito e para pra fazer amizade e reconciliação. Enfim, não deixe de virar o bárbaro, que inclusive ele fica aberto até madrugada. Você vier na balada libanesa, sai e manda um desse, que você acorda a zero e com bafo de alho. Subindo aqui para as montanhas, para a gente ver neve, nós paramos aqui nessa senhora para comer o mancucho, mais um pão aberto, assado, só que dessa vez na sage, um forno muito típico daqui. Só que aí vem isso aqui, ó. Essa massa deliciosa. Aí ela coloca a warma. A warma é uma carne que se conserva na própria gordura. E aí depois ela pega, dobra no meio, deixa essa gordura derreter, ela escorre lindamente pela sage. Coloca a coalhada, dobra novamente e vira esse sanduichinho. Ela até deixou eu ajudar ela aqui, mas eu fiz besteira e levei bronca. Até o presente momento é a melhor coisa que eu comi no Líbano. Estamos em Fará e é um dos pontos mais altos do Líbano para mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, esse lago que é lindo e esse visual. E segundo, para mostrar essa estátua que é o centro mais importante aqui do Líbano para os cristãos, que tem um fato muito curioso, ela é a estátua em maior altitude no mundo. Agora uma pergunta, como é que eles subiram essa estátua? Porque aqui ela não foi construída, porque as ruas são muito estreitas e até perigosas. A via para chegar até aqui. E pelo que me falaram, ela foi construída lá no norte do Líbano e veio até o miolo aqui para ser colocada. Agora sim, quem é que teve essa ideia, né gente? Para quê? Puta trabalho. Mas é bonito, não, brincadeira. Ai, bater palma no frio é difícil. Quase no topo aqui das montanhas, tem uma bica de água, que deve estar um gelo. Deixa eu ver. Puta que pariu. Hum, água boa da porra. Vamos que está frio. Já estou aqui, ó. Estou num momento mais de um snow da minha vida, tomando um chazinho para dar uma esquentada. E eu não vi a neve desde os meus quatro anos de idade, quando eu morei aqui no Líbano. E o mais louco é que você está lá em Beirute no calor, de boa, você sobe as montanhas, tem neve. E agora eu vou relembrar meus quatro anos de idade, em Lúcia, em que eu pegava um saquinho de pão, colocava debaixo da bunda e escorregava na neve. Eu sou o rei do Norte. Vai, filho. Estou indo, bicho. Não dá, tem que... Vai. Não vai. É, pega impulso. Tudo pela arte, Riba. Vai lá em cima de escorrega, galera. É, tá bom. Então, vai, 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 e põe. Entendi. Nada. Que a Lá me ajude. Não vai. Vai lá, Ali. Vamos lá, Alí. Vai, Alí. Sobe, Alí. Vai, Alúcia. Pode ir? Pode. E aí, tá frio pra caralho, corta. Será que eu perdi minha mão? Eu não sinto ela. É com essa cena, lamentável, a gente se despede da neve. E depois vamos comer, não sei. Por acaso, é mais radical que eu já vi você fazer. Tá tudo bem? Isso é radical. Não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tava agora há pouco nas montanhas, na neve, e aí, do nada, você vai descendo, entra num vale, tem uma parte mais arborizada, o sol apareceu. Desaparece e muda completamente o cenário. Inclusive, a gente passou também por uma cachoeira linda pra chegar até aqui, nessa mesa maravilhosa. Que o Anthony, mais uma vez, sugeriu esse restaurante mega tradicional, fora de Beirute, eu não sei nem que cidade a gente tá. Acho que, na verdade, a gente tá no meio do mar. Então, aqui ó, meu primo Ali, que morou 20 anos aqui no Líbano. Isso aqui, na verdade, não é a comida do dia a dia do libanês. Tem uma comida tradicional aqui, mas não se come isso todo dia. A família sai mais ou menos uma vez por semana, pra eu comer essa mesa inteira. Eu acho que a mesa deve ter uns 3 metros, forrada de comida, e essa é a primeira parte só, que é a parte fria. Você pode começar a 1 p.m. e terminar a 7 p.m. Então, isso não é para um restaurante rápido de 30 minutos. O restaurante Libanês é muito lento, tipo 5, 6 horas. E você bebe, e você comece, e você goste do seu tempo. O baba ganoush aqui, ele é um pouco diferente do que eu fiz no canal. Porque os daqui, eles colocam um pouco mais de tahini. Eu gosto um pouco menos. Existem vários tipos de baba ganoush. É, gostei demais. Mas, mesmo assim, é delicioso, tem o defumado. O que o Anthony disse, é que tem uma competição aqui no Líbano saudável, óbvio, de quem prefere fatouche ou tabule, que são as duas principais saladas do país. Que a H.S. come muita salada aqui, muito vegetal. Anthony. Sim. Fatouche ou tabule? Qual você mais gosta do seu dedo? Todos eles? Não, não, não. Tabule. Tabule? Sim. E come com alface. A cor do nosso país é o verde para o árvore, e o rosto para as letras, e as onícias e o branco para a flaga. E tabule é a melhor salada do mundo, que só os Libanenses fazem. E nós estamos orgulhosos disso. É bem original isso aqui do Libanense, que é coisa forte mesmo. É típico, né? Porque isso aqui não tem no mundo inteiro, só aqui mesmo. Você vai morrer. Você vai gritar. Isso aqui é amhamara. É uma pasta de pimentão vermelho. Muito bom. Isso é tão bom. Impressionante. Isso aqui é trigo. Birgol, banadura. Birgol e tomates. O tempero muda muito. E quando falamos de todo mundo com a mesma panela e gostando de tudo, isso aqui é o signo do Libanense. Está explicado agora, Ribas, o porquê que eu fico dando comida na boca dos outros? Eu pego o seu copo e bebo? Porque é assim. A gente não pode deixar de falar do kibikru, que é um clássico libanês. E esse aqui é um pouco diferente porque ele tem essas especiarias que eles pegam aqui, ó, do lado, na mata. Por isso que o torna esse kibikru ainda mais especial. Eles pediram para não deixar de falar sobre algo que para vocês deve ser muito estranho, que é fígado cru. Ele colocou hortelã, um pouquinho de gordura de carneiro, fígado do carneiro, cebola crua, tempero, especiaria, sal. O Anthony eu já falei aqui, o Instagram dele é no garlic, no onions, porque ele tem alergia, então ele tira a cebola. Siga o Anthony, tá? O Anthony é o cara que sabe tudo, tudo. Ele que sabe qualquer lugarzinho escondido no Líbano. Então segue ele que você não vai se arrepender e me segue também, gente. Aproveita e se inscreve no canal. Agora sim, cheers! Cheers! The best! Que venham os próximos pratos! Isso aqui é ombro de carneiro, super suculento. Olha isso, ó. This is, this is outstanding. Also a special dish. So this is kibbeh, and he posted with olive oil and leban on top. Isso aqui é um filé. Eles colocam coalhada por cima para variar, o que mais a gente vê aqui é coalhada, né? E aí o que o Anthony disse é que eles são muito generosos e fartos da snuba. E snuba, na verdade, o que que é? Eu não tava acreditando que era pinoli. É caríssimo. E, meu, eles colocam arrodo aqui, assim, ó. Um monte de pinoli. Quem acompanhou a nossa série pela Rússia viu a Smetano. Que é mega importante pra eles e tem todos os pratos. O americano sempre tem um pote de maionese, de ketchup e de mostarda. A coalhada seca é a mesma coisa. Em todo lugar tem coalhada seca. Então, ao invés de você usar ketchup nas coisas, coalhada seca. É o ingrediente mais famoso aqui. E agora, pra finalizar, o prato que eu mais gosto, que é a tripa de carneiro. Quando eu falo em tripa, nossa, meu Deus, tripa! Nada demais, gente. Quando você come uma linguiça, por exemplo, a tripa de porco que segura a carne dentro. E aqui acontece a mesma coisa. Obviamente, a tripa é um pouco diferente, porque é de carneiro, mas é delicioso. Ele é recheado de arroz e carne moída de carneiro, com muita especiaria. O lance aqui é que não existe arroz al dente, não. O negócio aqui é cozinhar bastante, pro arroz virar quase que uma papa. Isso acontece também no charutinho de folha de uva. E o limão faz toda a diferença. Quer ver deixar o Anthony feliz? Chucha na coalhada. Olá, olá, valeu! Você é oficialmente libanês. Anthony e Ali, vocês tem que me pagar academia por dois anos, tá bom? E continua o vídeo aí, que eu não sei se vai entrar agora. Nessa pegada meio globo repórter, começamos a nossa descoberta pelos segredos de Baalbek. Baalbek é uma cidade que fica no Vale do Becá, mega importante pro Líbano, cheia de história. Inclusive, Vale do Becá é de onde vem a minha família. Aqui fica bem na meiuca do Líbano e é próxima divisa com a Síria. Os romanos construíram esse templo. Na verdade, construíram não, né? O projeto é deles, mas quem construiu mesmo era o povo que habitava aqui. Vamos dizer, da grosso modo, os fenícios que levantaram esse templo. Que foi feito pra Júpiter, Deus do Sol. Aliás, ele tá aqui presente. Baco, Deus da alegria, do vinho, da bagunça, né? É aquela coisa que a gente gosta. E Vênus, Deus do amor. O templo caiu em ruínas depois de um grande terremoto. Mas isso continua lindo, maravilhoso, cheio de turistas, cheio de história. E eu vou dar uma caminhada por aqui. Trípoli fica ao norte do Líbano e é muito conhecida pelos seus bazares, mercados a céu aberto, comércio. Aliás, aqui é muito barato. Cara, aonde que você ia imaginar que você ia tomar um cafezinho árabe assim, ó, no meio da rua. E eles deixam o carvãozinho do lado pra ir aquecendo a jarra e o café ficar bem quente. Esse é o café típico árabe mesmo. Eles não usam coador nem nada, então ele é mais intenso de sabor. E esse é o mais simplão mesmo, porque aqui em Trípoli, cara, é comida de rua muito. Você vê que é uma confusão geral, é muito louco. Vamos continuar andando. E olha lá. Esse lugar tá aqui desde 1890, chumbado no chão, servindo esses sucos exóticos, um pouco doces. Você viu que a mão dele é até vermelha, da cor do suco. É típico, é doce pra caralho, mas ok, é tradicional. Então esse frutas vermelhas é bem melhor. O que é isso? Ah, carrube. Eu não sei a tradução. Ok, se o Anthony não sabe, ninguém saberá. Sabe aqueles doces que são os ninhos, folhadinhos, etc? Aqui em Trípoli é muito clássico e hoje eu tô numa doceria que pouca gente conhece. Até os libaneses nem sabem da existência. Que eu não sei o nome também, porque é meio difícil. Maquie. Maquie. Uma boa doceria que se preja aqui no Libro. Tem essa bancadona lotada de doces árabes diferentes. Então aqui eles começam, por exemplo, com um que se chama Malmol. E aí tem recheado de nozes, de tâmara e de pistache. Isso daqui é uma massinha frita caramelada deliciosa. Hum, é de semolina, ó. Delicioso. Esse aqui é muito conhecido que são os rolinhos de macarrão, cabelinho de anjo frito, recheado de pistache. Esse é um clássico, todo mundo conhece. Se não comer, eu como. Tem no Brasil. Esse aqui é um doce que eu comia muito quando criança. Chama-se irice. É um bolinho à base de semolina, bem adocicado. Só que aqui eles deram um upgrade e colocaram nata no meio. Esse daqui são os famosos ninhos, tá vendo? Então tem de nozes, tem de amêndoa, tem de pistache. E é delicioso também. Aqui é um doce muito, muito nostálgico pra mim. Se chama Snudon Seed. Foi com esse doce que eu entrei no Masterchef. Quem não sabe, eu participei. Eu sempre falo quem não sabe, porque muita gente não sabe. E minha mãe fazia muito isso pra mim. Que é um pão folha, recheado com nata e frito. E aí aqui tem outros folhados, ó. É muito, muito difícil de fazer. Tem muita técnica. É mais difícil até do que a massa folhada francesa. Essa ala aqui, o gosto é bem semelhante. O que muda é o formato e talvez o recheio. Chega de explicação, porque agora eu vou sentar e comer. Eles montaram um prato pra mim com alguns doces sortidos. Aliás, fica a dica. Faça isso se vier ao Líbano. Geralmente essas lojinhas colocam numa caixa vácuo e você consegue levar pro Brasil. Vou começar pela especialidade da casa. Parece uma panquequinha de queijo mesmo, recheada com creme de queijo. Isso aqui parece um queijo derretido, sabe? Quando você derrete ele na chapa, eles deixam esfriar e colocam nata e moldam. É assim? Correct? Fala que eu vou fazer doce no Brasil. Vou experimentar agora o Snudder Seat. Bonitão. Deixa eu ver. Esse aqui é quase com canole libanês. Eu tô curioso pra experimentar o irice com nata também. Você vê que eles colocam muita nata, né? Isso aqui é muito bom. Ah, baklava, baklewi. Vamos ver agora o que que é melhor, Rivas. Quer matar a saudade? No momento faz tempo. Você tá cheio de coisa aí. Deixa, ó. A vida é feita de barba suja. O que que você achou, Rivas? Cara, acho que esse é o melhor doce ever, cara. Isso aqui é muito gostoso. Aqui no Líbano tem muita opção de nuts em geral. Então pistache, amêndoa, nozes, isso é barato em contrarrodo. Por isso que eles usam bastante na sobremesa. Missão dada, missão cumprida, viemos a Trípoli mostrar os doces e a viagem continua. Ao lado da Mesquita Azul fica o Burgundy. E hoje será uma noite mega especial, porque é o único restaurante no Líbano que faz menu degustação. Acho que teremos a nossa, não vou dizer melhor refeição, mas a mais chiquetosa e moderna que tem aqui no Líbano. E eu tô com fome. Olá, chef. Deixe-me apresentar-te ao meu amigo, Chef Yusuf Ayer, um dos melhores chefes do país. Obrigado, chef. Isso aqui são os amos buches, que são entradinhas para começar o jantar. Aqui é um peixe branco marinado na vodka, no morango e manjericão. E aqui é uma tortinha com ervilha fresca, chorizo, que é uma linguiça espanhola e algo mais que o meu inglês não permitiu entender. Mas a finesse continua. É tão rico, tão complicado. A vodka é bem presente, mas muito equilibrado, assim. Então não é aquela coisa que, ah, eu marinei na vodka e... Não. Tem gosto porque tem vodka, né? Incrível. Tchim, tchim. Hum. O bolso dessa mosbucha é que um simples ingrediente, como uma ervilha, pode ser levado a um nível, assim, incrível. Isso mostra como Beirute é uma cidade muito cosmopolita. Em outros lugares, acho difícil de encontrar. Então, Beirute... Show. Para não deixar de ser eu aqui, ó. Pegar um pãozinho e dar uma tchuteada. Não é porque eu tô num restaurante chique que não vai chuchar, né, mano? Aqui tem coração de alcachofra, botarga, que é a alva do peixe curada, e aí bem fininha. E manjericão. A botarga faz total diferença. Ela é meio gelatinosinha, assim, salgada. E o manjericão dá um frescor que precisa no prato, sabe? Então você tem salgado, você tem a textura da alcachofra também, o sabor dela que é incrível. E o manjericão pra dar uma equilibrada nesse tudo. Salgado orgânico. Salgado orgânico. O almoço, pomegranate, asparagos. Citrus, vinaigrette e langostinho, smoked langostinho. Só de olhar, você vê que o lagostinho tá no ponto perfeito. Aliás, prefiro o lagostinho do que camarão. O Yusuf trabalha em ter uma dança na boca. Então, é como que algo está dançando na sua boca e caressando tudo dentro. O Anthony tem as melhores definições dos pratos. Vou chamar ele pra ir pro Brasil em breve e aí ele vai fazer. Imagina ele fazendo uma definição de um baião de dois, de um torresmo. Ia ser maravilhoso. Tudo até agora, incrível. Incrível mesmo. Fico muito feliz, cara. É emocionante, juro. Porque eu nunca imaginei, sabe? Um país que passou por diversos conflitos, diversos problemas econômicos. Enfim, conseguir ter uma representatividade gastronômica é muito legal. Muito interessante porque parece chocolate, mas é um purê de alho negro. Aqui também tem um purê de berinjela, abobrinha e berinjela bem fina e com tomate e um peixe grelhado. Sério mesmo. Olha esse ponto do peixe. Um dos melhores pratos. Muito gostoso. Quando você tiver uma taça dessa, você não brinda assim, não. Você brinda aqui, ó. Dá uma giradinha e... Cheers. Cheers. Cara, a cozinha aqui é linda, impecável. E o Anthony já mandando bala ali, ó. Olha isso aqui, ó. Não precisa cortar, ó. Desmanchando. Isso aqui é a costela. Meu Deus do céu. Melhor costela que eu já comi. Isso é brincadeira. Muito legal mesmo. Super solícitos. Da mesma forma que qualquer outro restaurante mais simples, mais rústico. Enfim. Eu acredito que todo mundo sabe que o Libanon não é um país que seca às 5. Nós não comemos hummus e marrushia todos os dias. E nós somos um dos países mais lindos do mundo. De fina linha, de gourmet, de vilares, de tudo. A noite no Libanon é super agitada, principalmente aos finais de semana. E isso acontece basicamente em três ruas. Hamara, onde tem o público mais jovem, galera na faculdade, de um mês. E aí já é um pouco mais restaurante, um bar ou outro. E por fim, na Maram Raya, que é o meu lugar favorito. Aqui a noite acontece mesmo, galera na rua, um pouco mais velha. Afinal de contas, eu já sou 30 a mais. E aqui tem de tudo. Bares, botecos, balada, rooftop, person. E aqui tem também um dos melhores bares do mundo. Tamo chique. O Central Station é um bar de coquetelaria. Inclusive eles estão na lista do 50 best. Sim, existe uma lista dos 50 melhores bares do mundo. E em 2016 eles ficaram em 26º e em 2018 27º. E é muito legal que no Líbano, que a galera acha que é um país conservador, que não tem bebida alcoólica, que não sei o que lá. Faz drinks incríveis. Uma carta de drinks é bem interessante. Tem algumas opções inspiradas na culinária libanesa. Tem os clássicos também, como Gintônica, Sazerac, Negroni. É óbvio que a gente vai pedir as criações deles, né? Então vamos ver o que vai vir. Eu vou pedir três. A gente gosta de mostrar bastante, né Rebas? Não é porque a gente quer beber, é só pra mostrar. Vamos começar pela reconstrução do Falefe, que é vodka, Falefe Spices, ou seja, eles pegam as especiarias e os temperos do Falefe e colocam aqui. Manjericão, limão e herbais. Mas, enfim, deve ser um drink bem fresco e eu tô curioso. E picante, né? Caraca, tem gosto de Falefe, velho! Surreal! E ainda vem picles de rabanete, eu acho, Rebas, eu quero muito que você experimente. Nossa, é muito gostoso isso, cara. Tem gosto de Falefe! E é mó levinho, é delícia, nossa, é muito delícia. Um adendo, ele não tem gosto de Falefe, ele tem gosto do sanduíche de Falefe, que é bem tradicional aqui. Próximo drink. Esse aqui é a reconstrução da Baclava. Baclava é um doce de massa filo. E aí vem um cabelinho de anjo, esse conezinho. Vamos descobrir como que é isso aqui. Muito bom! Ele é meio adocicado, mas na medida certa. E ele tem rum, Baclava Elixir, limão e mel. E um 17 mil aqui, que eu não sei o que é esse 17 mil. Será que é um mel 17 mil? Enfim, não sei. É, deve ser um mel diferenciado. Ah não, 17 mil? Preço, idiota! 17 mil liras, 20 mil liras da... Nossa, é caro. 45 reais sem gorjeta. Isso porque ele nem é o mais caro. Deixa eu experimentar o canudinho. Errei! É papel! Segue o jogo. Vou jogar em cima. Peraí, deixa eu fazer essa cena maravilhosa. Você não vai experimentar, porque você tirou sarro da minha cara. Bem-vindos à desconstrução da Baclava. E aí você vai tomando e vem o crocantezinho. Agora vamos para o último, que é o Beirut Milano Torino. Que é gin, campari, zatar, sumac, vermute tinto e soda. Quando a gente fala soda, é água com gás. Esse aqui deve ser bom, gente. Só pelos ingredientes. Uau! Uau! Tem gosto de sumac, tem gosto de zatar, tem gosto de campari, gin. É isso, uma mistura de negrônico americano e uma pitada de árabe aqui. No Brasil, a gente brinda com os bartenders. Vamos ver se aqui eles fazem isso também. Cheers for me. Então, yeah, for you. Eu dei o drink pra ele. Fudeu, perdi 50 conto. Mas ele merece. Saúde. Baçu, perdi arma, baçu! Saúde! Ilse veio. Ai, caralho!